Música Tambaú da gente de volta com a notícia de um acidente que aconteceu hoje à tarde no bairro de Mandacaru, aqui na capital. Uma menina de 5 anos foi atropelada por uma moto. Thaís Alencar acompanhou o momento em que a criança foi socorrida. De acordo com o boletim do Hospital de Trauma, o estado de saúde da menina é regular, a gente torce pela recuperação dela. E para mostrar que o nosso compromisso com você continua de pé, eu fiz questão na minha estreia de voltar numa comunidade em Santa Rita que a gente acompanhava há mais de um ano. Um problema bem antigo, mas que hoje tem novidade boa. Uma obra simples, mas só quem mora aí sabe a importância dela. Fico muito feliz e lembrar para você de casa que o nosso WhatsApp continua à sua disposição e inclusive estaremos sempre sintonizados com os problemas da comunidade e da sociedade. Agora eu vou falar para você que sonha em mudar o seu futuro profissional. Bora fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta, Daniel Lustosa vai estar aqui comigo no estúdio para falar sobre o anúncio que foi feito hoje pelo governador. Eu volto já. Tambaú da gente de volta com um recado bem bacana do Armazém Paraíba. E o governador João Azevedo anunciou hoje a retomada das obras que estavam paralisadas por conta da pandemia. E o Daniel Lustosa já está aqui do meu lado para a gente falar sobre esse assunto, trazer detalhes. Inclusive, ele deu entrevista sobre esse assunto, não é, Daniel? Exato. Ele fez uma transmissão nas redes sociais. Carine, boa noite. Parabéns pela estreia. Boa noite a todos que estão nos acompanhando de casa. E será que não vai dar rixa política? Provavelmente, né? Mas como é para o bem de João Pessoa, então é uma obra que com certeza será bem-vinda. Vamos ouvir 13 mil postos de trabalho. Então é algo muito significante, né? É, e a gente sabe que a construção civil é um setor importante para dar essa alavancada que a economia está precisando agora, né? A construção civil, ela consegue movimentar bem a economia, atingir vários setores. Daniel vai estar sempre aqui comigo no Tambaú da Gente Noite, trazendo os destaques da política. Então, se acostumar, né, Daniel? Ela está circulando nesse meio político para trazer as notícias da política que fazem aí a diferença na nossa vida. Então, ele vai estar com essa missão também aqui com a gente, tá certo? Obrigada, Daniel. Obrigado. Até amanhã, Cedinho, na Jovem Pan. Até amanhã. E o Tambaú da Gente Noite fica por aqui. Lembrando que você pode rever as matérias do nosso programa no Portal T5. Obrigada pela companhia, pela confiança e até amanhã. Tambaú da Gente Noite. Oferecimento. Hospital Nossa Senhora das Neves. Cuidando de você 24 horas por dia, todos os dias. Faculdades Nova Esperança. Saúde é nossa vida. Matricule-se já. 2106-4777. Seja uma revendedora da SA Distribuidora de Semi Joias e Acessórios. 321-7315. Armazém Paraíba. É o Armazém Paraíba na internet. 221-7315. 321-74. jail죠. 722-75. Obrigado.